5, 4, 3, 4, 1, 0 O Anovo está aí a chegar e o Pingo Doce tem uma boa notícia para si. No Pingo Doce o aumento IV é zero. Zero. E por isso, os preços não vão mudar, porque aqui, os preços estão sempre baixos. Na loja toda, o ano inteiro. No Pingo Doce, o aumento IVA é zero. Feliz 2011, Portugal. Feliz 2011, Portugal.